Olá, galera! É assim mesmo, viu? E daqui a pouquinho vocês vão entender por que é que eu tô me escondendo debaixo da mesa. Daqui a pouquinho. Sabe por quê? Porque está começando o melhor programa da internet pra você. O seu melhor programa! Meus queridos, cadê ela? Ah, até ela tá se escondendo. É, vocês vão entender o porquê, viu? Minha querida Lupa, nós vamos procurar quem? 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 De novo, o candidato ou a candidata de Ednaldo. De novo, a Lupa está procurando o candidato ou a candidata do prefeito, Ednaldo. 8 de junho. Esse vídeo sendo gravado no dia 8 de junho. Falta pouco mais de um mês pra começar as convenções. A campanha, propriamente dita, só são 45 dias. Alguém já avisou isso pra Ednaldo? Qual é a estratégia que Ednaldo tá usando? Não sei. Mas a nossa Lupa está procurando o candidato ou a candidata de Ednaldo. Vamos aos assuntos do programa. Lembram de baixo da mesa? Vocês vão entender daqui a pouquinho. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Agora, se você não quiser entender, não assiste esse vídeo até o final, não. Porque vai ser no final que eu vou dizer isso aqui, o significado disso. Mas, meus irmãos, a classe de vereador é uma classe que a população tem raiva. É incrível, sabe? Pode reparar. Todo mundo, quando fala em vereador, vai lá e vai caceteando, bombardeando o vereador. E a grande maioria dos vereadores não fazem por onde limpar esse nome. Quer seja de cidade pequena, quer seja de cidade grande. Essa semana veio à tona e todo o Brasil viu. Quem não viu vai ver aqui em nosso programa o ex-prefeito e atual vereador do Rio de Janeiro, César Maia, participando de uma sessão híbrida, onde tem uma parte dos vereadores presentes, outras partes, onde quer que seja, participa via internet, participa online. O presidente da Câmara chama o vereador César Maia. Quando o vereador chega lá, puf, sentado no vaso sanitário com as calças baixas, minha gente, o que é isso? Isso não é programa de fofoca, isso não é programa de humor, isso é um programa jornalístico, político, mas foi exatamente isso que aconteceu. Você pode dizer que pegou verdadeiramente agora o vereador com as calças na mão? Pegou o vereador de calças baixas? Olha o nível, gente. O cara está participando de uma sessão na Câmara, não tem o cuidado de desligar a Câmara enquanto vai ali o fazer. O militar de coca deve ser o 02, né? Deve ser o 02, aliás, o militar de setado no vaso sanitário deve ser o 02. Essa cena horrível aconteceu no Brasil, no estado, na cidade do Rio de Janeiro. Anote o nome da fé, vereador César Maia. E aqui no Ceará, a corra não está bem legal, não. O prefeito de Itapiúna, essa semana, né? Mais uma ação da Polícia Federal, via Procap, Ministério Público, afastado por 90 dias. 90 dias. Vocês sabem, ao menos quebrou a regra, né? Porque a maioria dos prefeitos afastados é 180. Ele foi só por 90. Com ele, são quatro. Quatro. Vocês lembram que há programas aqui atrás, a gente disse que vão ser 20? Pois é. Com o prefeito de Itapiúna, afastado essa semana, são quatro. O vice assumiu ontem, sexta-feira. Falar em prefeito afastado, o prefeito afastado de Baturité. É Brasil, é engraçado. Tem gente, não. Tem que dar para a gente transformar o problema político em problema de humor. Pois é. Sabe o que foi que o prefeito lá fez? Na última quinta-feira. Uma procissão. Uma procissão. Detalhe, o prefeito de Baturité está afastado por 180 dias. Essa procissão foi para tentar reverter, para pedir adeus aos santos, aos anjos, a quem quer que seja, para interremediar na cabeça lá do Supremo Tribunal Federal. Até hoje, o Supremo nunca reverteu uma decisão do pleno do TSE. O que eu acho interessante, não é o prefeito convocar o povo para essa procissão com a velhinha na mão. é o povo ir. Vocês acreditem que foi uma multidão, uma multidão, acompanhar esse ato? Incrível. Cidade Baturité, interior do Ceará. Vamos descer para cá? Vamos descer para cá e vamos a Quixelô, porque, meus amigos, quero dar uma notícia interessante para vocês. Engana-se, e engana-se redondamente quem acha que a eleição lá em Quixelô está decidida. Engana-se redondamente. A ex-prefeita, Fátima Gomes, está forte, viu, gente? Está forte. E o que é interessante, o que é bem interessante, a Fátima não está sozinha. Fátima tem um batalhão. Não, um batalhão não. Um exército com ela. Eu tive informações que a campanha da Fátima vai ser uma campanha que vai ter todos os cuidados. Marketing, todos os cuidados com, sabe? Com orientação técnica. Vai ser uma campanha que vem para disputar. Não está decidida a campanha de Quixelô. Escrevam o que nós estamos dizendo. Fátima vai dar trabalho e olhe lá, olhe lá, se não surpreender mais uma vez. Aliás, a Fátima Gomes é a mulher que surpreende, né? Porque, quando ela foi candidata a primeira vez, era contra toda a história do lado político do Quixelô, dos Todos Poderosos, ela foi lá e uma simples professora, apenas irmã da Socorro Gomes, foi lá e mordeu. Ganhou, depois foi reeleita e depois elegeu o seu sucessor. Então, essa líder política está vivíssima. Aguardem que vai ter emoções na eleição de Quixelô. Vamos descer para Iguatu, porque Iguatu tem muitos assuntos interessantes para a gente tocar. Lembram? Daqui a pouquinho. A prefeitura, a reforma da prefeitura de Iguatu, até que enfim vai sair. Aleluia, 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 Aleluia. É assim, né? Pois bem. Verba conseguida pelo então prefeito Ronald Bezerra para construir a prefeitura. Aquele que está lá abandonado faz tempo. O que acontece? Quando isso acontecer, o Iguatu vai ganhar, vai deixar de gastar, ter uma despesa de um milhão de reais. O que mais? Um milhão de reais. Acontece que todo mundo sabe que essa obra foi conseguida, foi assinada a licitação por Ronald com o governo do Estado, foi lançada no MAP e o atual prefeito Adinaldo fingiu perda nos prazos e agora recorre para esse novo tal. só que não dão nome aos muitos. Mas isso é jogo da política e eu não estou aqui para estar julgando ninguém. Estou aqui, passes. Agora, o que eu quero comentar para vocês é que meus garçons me informaram, atenção, hein? Meus garçons me informaram que a licitação para a reforma da prefeitura vai ser dia 13 de junho, dia de Santo Antônio ou Santo Casamento 13 de junho. E meus garçons me informaram que já sabem quem é a empresa que vai construir a prefeitura. Opa, epa, 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 como é que é, meu irmão? Os envelopes da licitação vão ser abertos 13 de junho e meus garçons disseram que já sabem quem é a empresa que vai construir. Vou deixar essa informação guardadinha e caso quando abrir os envelopes for essa empresa eu vou dizer rapaz, cartas cantadas. mas isso é assunto para quando se abriu os envelopes. Ainda aqui em Iguatu aliás o programa hoje nós vamos encerrar só com Iguatu porque quando eu soltar a última aqui quem for forçado me sai correndo que o negócio é pesado. Ainda aqui em Iguatu você sabe quantos candidatos nós teremos para a eleição de prefeito esse ano aqui no município de Iguatu? você sabe uma coisa incrível está acontecendo eu milito na política iguatuense desde 1988 e isso na primeira campanha do doutor Fernando Bezerra prefeito do município de Iguatu que eu milito dentro da política de Iguatu e eu nunca vi um número tão grande de candidatos a prefeito como tem esse ano você sabe quantos tem? dê aí sua opinião eu vou ajudar você vamos lá Ilo Neto Roberto Costa Filho Ronald Bezerra doutor Sá Vilaroca capitão Helder Augusto Correa Lima o candidato de Ednaldo que a Lupa procurou lá no começo que eu não sei o que Ednaldo tem que não quer mostrar esse candidato dele ou essa candidata e fui informado que o PSDU esse pessoal aí da esquerda cacete cacete que eu digo esquerda que vai pro pau mesmo que vai lançar provavelmente pelo PSDU mais um contou? oito oito candidatos é o que vem aqui para o município de Iguatu nessa eleição agora eu diria que isso aí é igual aos mandamentos da lei de Deus vocês sabem como é que é o pessoal prega que os mandamentos da lei de Deus são dez mas termina em dois quer dizer ah essa lista estense de candidatos aqui eu também acho que vai terminar em dois temperar a garganta porque está chegando o nosso assunto vai terminar em dois agora atenção minha gente atenção produção bomba 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 Israel e a faixa de casa está perdendo é feio Ucrânia e Rússia estão perdendo é feio porque aqui é a bomba atenção nós fomos informados nós dissemos as verdades fomos informados que uma bomba estourou nos últimos dias e em termos de imprensa em primeiríssima mão quem vai declarar somos nós aqui agora atenção veio à tona e a CPI da CAF deve tornar isso público nos próximos dias que a CAF tem o ordenador de despesa ordenador de despesa é a pessoa que autoriza as despesas a acontecerem esse ordenador de despesa há algum tempo atrás rachou com o grupo do atual prefeito mas pasmem atenção foi descoberto ou está sendo denunciado está sendo denunciado que houve uma falsificação da assinatura desse ordenador de despesa para que fosse liberado para que fosse tirado para que fosse pegado uma quantia de dinheiro do empréstimo da CAF gente é isso mesmo que vocês ouviram denúncia que falsificaram a assinatura do ex ordenador de despesa da CAF o ex ordenador de despesa é o galego aquele galego lá da estrada que é pré-candidato a vereador hoje ele não tem culpa de nada disso ele é vítima ele é vítima pois bem a informação é que vazou que em determinado período aí quando ele ainda era ordenador de despesa ou assim que ele saiu e tal aquela coisa falsificaram a sua assinatura e pegaram a mão numa quantidade de exigência de dinheiro quanto foi João? não somos nós que vamos dizer por quê? porque nós não sabemos quem tem a obrigação de dizer e quem tem a obrigação de ir atrás disso é a CPI da CAF que está sendo conduzida pelo competentíssimo vereador Sávio Sobreira com muito punho com muita sabedoria com muita maestria ele está levando essa CPI contra tudo e contra todos mas essa falsificação de assinatura veio à tona em primeira mão estamos passando para vocês e vem boba chiando aí pela frente e a proporção que os fatos foram acontecendo nós vamos divulgar para vocês era o que nós tínhamos para essa semana era o que nós tínhamos conteúdo pequeno mas ó bombástico um abraço para todos curte compartilha comenta faz esse canal acontecer cada vez mais gente tchau tchau tchau